E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera seguinte, tamo de volta aqui com Far Cry 6. A sensibilidade... Altíssima em terceira pessoa. Não entendo. Vamos ver, a gente tem ali uma operação. Mano, eu tô sabendo que dá pra liberar o Chorizo, mano. Chorizo. Crocodilos enormes em Costa del Mar. Crocodilos. Ali, crocodilo. Beleza. Vamos achar esse crocodilo, vai? E aí, a gente precisa procurar pelo Parque Serpentino. Não, vamos ali, ó. Pula, sua burra! Por que que você não pula, mano? Ubisoft, por que que ela não pula? É porque o jogo, de repente, tá em terceira pessoa, ela não pode pular em terceira pessoa, mano? Tá me tirando, véi. Tá, vamos chamar um carro aqui. Por que que ela não pula em terceira pessoa? Chave na ignição. Vê se não destrói esse, viu? Mano, que raiva desses, seu paro, véi. Vamos lá. Viajando para o destino. Pronto, começou a barbeiragem no modo automático de pilotagem. A gente tem que optar por ou ir de extremamente devagar, no automático, ou ir no manual e ir rápido e fazer cagada também. Porque eu acabei de fazer cagada, como vocês puderam observar. Tem um atalho muito bom aqui, dizem. E não é que dizem com razão que existe um atalho que é muito bom? Beleza. Vamos lá, crocodilo. Ah, o crocodilo não. O atalho nos traz aqui. O crocodilo eu não sei onde nos leva. Vamos sair do carro. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Vamos aí. Como é que é o esquema de achar crocodilo? A sensibilidade, quando a gente está com o celular, é a coisa mais bizarra. Em terceira pessoa, a sensibilidade é ultra, mega, hiper alta. Quando a gente está com o celular, a sensibilidade é ultra, mega, hiper baixa. Eu não compreendo a intenção da Ubisoft fazendo essas paradas malucas, mano. Ué, tem dois aqui? Ô, filho da mãe! Aposto que o Chorizo ia pirar com uma carne de crocodilo. Oi, filho. Trouxe carne de crocodilo pro Chorizo. Não tem o mesmo cheiro do sovaco da espada? Ele vai amar. O Chorizo é meio pequeno pra gostar de comer crocodilo, não? É uma história bizarra, heroína. O Carlos criava filhotes de crocodilo. E o Chorizo acolheu um embaixo da asa, feito um Papai Noel orgulhoso. Eles brincavam juntos, comiam juntos, uma família. Aí, um dia, eu achei o carinha com um rabo de filhote de crocodilo saindo da boca. Cunha. Bom, quando o Chorizo tá com fome, ele é um fela sem coração. Tá, fala. E aí? Dani, colocaram a porra de um canhão antiaéreo nas terras da minha família. Vou marcar no seu mapa. Graças, graças. Vou marcar no seu mapa. Você vai e faz alguma coisa a respeito, porque eu mesmo não vou fazer. Típico, né? O cara tem que fazer tudo. Eu não sei como é que chega ali, não. Também não faço questão de saber. Vamos aqui, viagem rápida. E ok. E tudo certo. Tudo numa boa tranquilidade maravilhosa. Você. Tem utilizado o bilômetro? Oi, guerrilheira. Tem utilizado minha tag de criador na Epic Games Store, BRK e CEDU? Atirar é fácil. Construir um acampamento, aí eu termino. Eu nunca me esforcei tanto pelo amor de um cachorro. Mas você merece, perrito. Oh, agora a gente virou amigo, né? Deixa eu adivinhar. Ele não apareceu. Né? Não sei pra onde o meu vôde é puta, foi? Mas chegou uma hora atrasado. Tocou com se fudendo, se eu durmo ou não. E aonde ele foi? Boa pergunta. Enfim, uma legítima jornada heróica. O Choriso quer mostrar alguma coisa, onde e o que será. É melhor segui-lo para descobrir. Caramba, aonde você vai? Você quer que... Tá, eu te sigo. Tanto trabalho pra fazer. A Ubisoft Connect, tá bom, mano. O que você tem aí? É pra mim? Boa, seu salsichinha sorrateiro. Coitado, mano. Ele não consegue andar direito aqui. Os caras tinham que ter adaptado a melhor região pra ele, ó. Outro presente? Joriso, você é demais pra mim. Opa, nada mal, Choriso. Você tá cheio de esconderijos, hein, guerrilheiro? Menino esperto. Eu, parece que em terceira pessoa tem aceleração de mouse. É muito estranho, é muito zoado. Do nada a acessibilidade fica mais alta. E, Choriso, não sai por aí porque eu não consigo pular em terceira pessoa. O filho sabe disso tudo? Eu só tô dizendo que ele deve ter ajudado você a roubar essa merda. Missão concluída. Choriso, nosso parça, mano. Colega. O guapo eu nunca mais vi. O Choriso tá... Ok. Ativado. Beleza. Olha o símbolo do sorvete aqui no mapa. Aí, aqui... Vamos lá. A gente tem como dar ordens aqui. Ahn... Fortificar, mano. 100% de sucesso. Show de bola. Aí a gente só administra aqui a situação. Ahn... Esconder. E aí, ó. Não dá pra fortificar de novo, mas dá pra lutar, mano. Lutar. Quatro perdas. Ok. Beleza. Operação dos bandidos concluída. Temos uma recompensa. Show de bola. Coisas de nerd? Preciso da sua ajuda. Lola. Ao seu dispor. Eu sou a Lola. Vulgo, deusa das mercadorias e da fofoca. Eu vendo de tudo. De armas ao papel higiênico no mercado negro. Mas só coisa fina. Folha dupla. Meus produtos são a nata da nata, bebê. Agora, eu posso vender de tudo pra você. Mas Yara tá com um problemão que não podemos ignorar. Tem uma parada tensa no mercado. Os tenentes do castilho desenvolveram um armamento mortífero novo. E eu sei onde tá. A gente entra lá, rouba a parada e dá no pé. E se prepara aí. Marca uma localização e eu vou te levar até lá no meu táxi, guerrilheira. Tchau. Volta pro Crazy Taxi, vai. Tem cara de personagem do Crazy Taxi. Vamos. Eu sei que o veneno que ele usa nos campos tá matando o seu povo. Eu sei que você tá cansado. E que prefere morrer a pedir ajuda. Não jogue fora uma coisa que pode ser útil. O depósito onde armazenam o veneno. Pode tacar fogo. Os aviões que pulverizam o tabaco... Destroem um por um. Os fumigadores nos campos. Mata eles. Um ponto frequente de crítica que eu tenho visto no mundo dos games é... Quando a pessoa é gringa no jogo, ela... Ela fica misturando... Palavras, tipo... Aqui. O diálogo tava em português com palavras... Jogadas do nada em... Em espanhol, né? A versão em... Em inglês do game. Pelo visto o personagem fala em inglês tacando palavras em espanhol no meio. O que não faz sentido, né? Eu não... Quando eu tô falando em inglês, eu não fico falando português no meio do inglês. Eu acho bem válido... Esse ponto crítico. Como atirador, mano. Motorista. Tudo normal, galera. Tudo tranquilo. Nada demais acontece. Vamos aí. O que deveríamos fazer é marcar ali no mapa, né? Pô, tá me tirando que esse aqui não é o melhor caminho, velho? Local de caça de coiote. Bom, o que será que a gente atropelou ali? Caraca, passou por debaixo da ponte ali, mano. Mó apertadinho, cara. É a espada. E aí? Meu pai não entende muito de tecnologia. Ele pediu pra te enviar uma foto de como é o veneno. Eu já mexi com venenantes, mas é muito gentil da parte dele. Não é bem assim. Meu pai não confia em Forasteiros, mas eu vi do que você é capaz. Olha a foto e mostra pra ele que você sabe o que tá fazendo. Mano, porcaria é ficar manobrando isso aqui? Ok. Ô porcaria do tanque lixo, mano. Eu vim soltar. Vamos lá. Beleza. A gente não fez nada e disse que já tem 4% do veneno destruído, mano. Por que isso, hein, jogo? Observe. Carmas, aqui é a Dani. Dani da Libertade. Eu sei. Por acaso acha que eu me esqueci? Não. Eu só não sabia se... Esquece. Eu tô chegando onde tá o veneno do castilho. Por os recipientes amarelos. Também tem veneno nos pulverizadores e fumigadores. Tá, deixa comigo. Essa merda não vai envenenar mais ninguém. Peraí, quem tem por aqui? O que que falta? O que que falta? Fizemos tudo aqui? Acabou. Escreveu na tela ali nível 5, acabou. Beleza. Tem mais alguma coisa por aqui? Eu acho que tá de boa. Churício, sai do caminho, mano. Você é meio burro, meu. Helicóptero? Onde, véi? Vai. Putz, mas é meio podre essa arma. Essa do helicóptero que não faz nada. Segui você! Vai lá. Ok. Meu Deus. Para de vir, mano. Vocês estão vendo que vocês estão apanhando e morrendo. Vamos destruir aquilo ali? Não. Por aqui a gente destruiu tudo, eu acho. Vamos para lá agora, então. Churício. Corre atrás de mim, mano. Mas não vai se matar, véi. Gostei de usar o tanquinho. Rola a gente fazer um estraguinho. O que é isso aí, galera? Aqui, destrói. Beleza. Ops. Aqui tem mais coisa? Mano, eu tô travando aqui. Cara. Vamos tentar dar a volta por ali, então. Ok. Tem mais coisa para destruir aqui? Vamos ver. Então, não sei, cara. Beleza. Carlos. Carlos. Não são fáceis de substituir. Só por causa de ter se esquecido. Por que ninguém manda mensagem, pô? Tamo no século XXI. Ah, esse cara tá me tirando, véi. O sniper ali. Vai, arma. Carrega. Tem mais coisa por aqui? Para detonar ou não? Isso não. Mano, vou vazar daqui. Mano, para um tanque de guerra, você é muito ruim de manobrar, cara. Eu que tenho maior experiência com tanques de guerra. Eu vou ver o melhor esquema para a gente chegar ali. É voltando por aqui mesmo. Eu acho que na última localização ali a gente mata os problemas, mano. Especial, se os problemas forem seres vivos, que aí a gente consegue literalmente matar mesmo. Vamos lá. Pô, nada mal fazer missão de tanque. Bem prático. É um veículo. A gente não precisa nem descer do veículo. Poxa, o cara sobreviveu, mano. Como é que um cara sobrevive a isso, Ubisoft? Me explica, mano. Um tiro de um explosivo direto, mano. Inclusive, bate na pessoa e explode. O cara sobrevive. Como assim, tanque desabilitado? Nem faz sentido. Deu ruim. Cura. Pô, tá me tirando, mano. Putz, deu muito ruim. Mano, é bom que pegue no helicóptero, no helicóptero, não. Um negócio ali, cara. Cara, os caras não vão ver a gente aqui, né? Tá me tirando, véi. Escala o negócio, mano. É só escalar isso aqui. Você sobe em um lugar bem mais alto, sua anta. Caraca. Vamos lá. Vamos lá. Ué, não explode aquela porcaria? É, pelo visto não Ok Beleza Vamos lá Tem alguém para ele Aqui Tá Tá tudo cagado Ali Beleza Foi, fizemos tudo Vamos lá, Venturista, tá comigo? Deu ruim, deu ruim O que é isso aqui? Carmoço, tá feio Meu, tá dando ruim, cara O que é isso aqui? Bom, aqui estamos escondidos em Ubisoft Eles estão atirando na gente ainda, mas eles não tem como enxergar a gente Ubisoft, como que o cara sabe exatamente onde eu tô se eu tô aqui embaixo? Eu vou conseguir fazer viagem rápida? Não Eu tô em combate O cara sabe exatamente onde a gente tá Que cagado Tô em combate Não sei Eu preciso de transporte Eu preciso de transporte Olha o transporte Tenho que irá Sai, cara Não Tá, vazamos Agora, esse helicóptero é muito inútil, né? O cara é burro, velho Se um piloto bom ali tinha se livrado do problema Há um tempão, mano O que é isso? Ah, deu ruim, hein? Olha ali, inimigo ali Ok Aí Tá de bom ainda, mano É, não vai dar certo isso aí, não Ok, mano, conseguimos, cara Muito velho e fácil O que o cara fez? O cara misturou, mano Português com portunhol com inglês E tava reclamando antes que não se mistura a língua Merda E aí Sucata Coisas diversas Beleza, show de bola Aí o que faremos? Viagem rápida Mano, fantástico, cara Dando aula de como jogar videogame aqui, cara Que isso Ah, uma guerrilheira nova Tanto trabalho pra fazer E aí? Cheiro do que, mano? Faz um tempão que a gente não usa uma bancada, né? Vamos ver Supremo Eu nunca mexi no supremo O que que a gente faz? Seringa de cura Pra cura ser instantânea Como algum outro tipo de granada O que que será? Cura instantânea E modificações Mais granadas de veneno Mais de fumaça Mas da de nado Regeneração de vida É uma boa, hein? E aqui eu não tenho o que fazer Aparência Tá Beleza Show de bola Nada mal Fale com o Carlos Vou falar com o Carlos sim, mano Fiquei sabendo que você tá puto por causa do veneno Você ferrou com a operação dele Talvez eu tenha me enganado sobre você Talvez Então agora vou te pedir um favor Nosso pessoal tá mofando nas prisões do José Um deles, o Miguel É como um filho pra mim Vamos precisar de um furgão da prisão pra soltar todo mundo Rouba um e me encontra no posto de combustível perto da prisão A gente entra no furgão Pega nosso pessoal e sai antes que alguém suspeite Tô confiando essa a você, turista Não vacila Tenta não demorar pra conseguir o furgão Tá Roube um caminhão Onde? Militar párea Estradas principais de Costa Del Mar Também Costa Del Mar Beleza Vamos numa estrada principal Não, cara Não vou chamar um cavalo Deixa o bichinho de boa Eu vou aqui Terceira pessoa Primeira pessoa Aqui, vai Beleza Estrada principal Turista O filho vai te mandar uma foto do caminhão que precisamos Por que você não manda? Ele, eu Eu mandaria se esse telefone do caralho fizesse o que eu Encandela esse cara Tá bom É um vermelho E aí Não tem estrada principal aqui Ali é uma estrada principal Não tá com jeito Ah, mas se a gente seguir em frente a gente chega numa Filha da mãe Ok Ok Ah Consertar Certivamente Ninguém pode ver a gente consertando Beleza Beleza Ponto de coleta Ponto de coleta Ali, né? Vem me pegar no posto de gasolina A caminho Vamos lá Vamos lá Para de buzinar, ô chatão Ô mapa Avisa antes, velho Os caminhos, mano Tira o zoom do mapa, velho Sei lá, mano É muito zoom no mapa, cara Descensa Ah, eu não... Não, eu não acertei o cara ali, velho Sai fora Outro correu em direção para ser atropelado Vocês perceberam, né? Ah, tá buzinando de novo, cara Não cansa de buzinar, velho Qual o botão de buzinar? Nossa Foi mal Me distraindo o volante Ok É isso aí? Ubisoft Tenho que buscar o Carlos Calma, é para eu buscar onde? Não era para eu coletar o veículo, velho Mas o negócio avisa para eu coletar o veículo O outro me avisa que não... Ubisoft Caraca E ainda quando apareceu a informação de que dava para eu coletar o veículo, não sei o que Eu apertei tab e ele mostrou o lugar aqui no mapa, velho Caraca Caraca Esse negócio foi reto ali Claramente culpa da Ubisoft Vamos lá, espero que seja rápido E... Losania Ok Libertar Então tá tranquilo passar por aqui Losania Ok De novo Deixa eu ver o mapa Ubisoft Aí, valeu Licença Tá me tirando, né? Não entendo essa mania de buzinar, velho Ok Ok, ok Tá bom Já deu Já deu, hein? E tem um delayzinho de eu apertar o botão e sair o áudio Ok Olha isso Mano Mano, o cara é burro, velho O cara é se enfiar na frente de um caminhão, cara Silencio Mano, mas que viagem a gente tá fazendo, hein? Sai da frente Cara, a impressão minha era pra ter atropelado quatro galinhas e nada aconteceu Hã? Bom, tá quase chegando no lugar Dez minutos depois Carlos Quase chegando Ótimo Traz o caminhão pra dentro da garagem Pode deixar Por aqui Ah, ok Vai caber isso que tem? Tem minhas dúvidas, hein? Caramba Mestre do disfarce aqui Cala a boca e sobe na traseira Tá bom Eu não curto esse cara, hein? É a primeira vez que eu volto pra esse lugar desde que eu fugi Já foi em uma escola Meus filhos estudavam nela Quanto tempo você ficou lá? Oito meses, talvez mais Trabalhar dezoito horas por dia nos campos levando chibatadas e respirando veneno fode com a sua memória Que inferno, hein? Sim Mas eu tinha o Miguel Um mantinha o outro no eixo É? Você disse que ele era como um filho pra você Criei ele como se fosse Nunca conheci ninguém mais durão Eu que ensinei boxe pra ele Quase ganhou o senhor Yara antes de nos levarem Como você escapou? A Camila entrou escondida uma noite Passou a faca em três guardas Levou dois tiros no ombro Pegou um refém e soltou eu e o filho Aham, bem a cara da espada Minha garota Mas não deu tempo de achar o Miguel E não demorou pra o lugar ficar muito perigoso Então a gente deixou ele lá com o resto das pessoas Só espero que ainda reste alguma coisa dele Estamos chegando, chega de papo Não creio que a gente vai ter problemas Eu nunca tenho problema em missão nenhuma Então vai ser tudo que eu amo Carlos Monteiro, o que tá fazendo aqui? Cadê o Miguel? Não sei, os guardas levaram ele pra algum lugar da prisão? Merda, ferrou, abortar Vai, eu acho o Miguel Se te pegarem vai ser você contra a porra de um exército Tudo bem, papá, saio de casa preparada hoje Sua desgraçada maluca vai pra aquele posto de gasolina quando estiver com ele Suerte Mano, o jeito que esse cara faz Sua desgraçada maluca Tipo, ela tá indo ajudar, tá ligado? Tio Liso, vem cá Nipinga Eu nem sei qual é a cara desse sujeito Engenheiro E que morre com as veias de Yara em madrugada Seu coração habitante Libertad E a portar a segurança Eu compro o que foi isso Vamos defender nossos plantações da barra Vamos defender nossos plantações da barra Vamos defender nossos Não tem as organizações para estar aqui Salva fora, agora Os terroristas de um país Onde está? O resto de Yara passará e morrerá Sejam vigilantes Onde tem mais gente? Onde tem mais gente? Beleza Tem mais gente aqui? Todos nós já ouvimos o nome Pália Esse nome é uma mentira Esse nome É uma injustiça Com os diarenses recrutados Para reconstruir o paráquio Que sacrificam Tudo que tem em Muriara Os recrutadores tem que ser tratados Como os heróis que são O melhor Em tratamento médico O que temos a oferecer Nossa, velho Que lembrarão desse trabalho Gastamo uma lição Hein, mano E nós estivemos Nossa, que é de leva Tira a rola da boca, mano Morre Gabriel Castilho Morre Gabriel Castilho Claro que vai ter alguma coisa boa aqui É isso aqui Meu Deus Isso é louco, velho Do nada Não é como se fosse uma prisão E eu tivesse tentando invadir Para tirar prisioneiro, velho Hummm Valeu, querido Mano Mano, os caras estão atirando Nossa Como assim os caras estão Tentando matar um cachorrinho Que é deficiente físico Ainda por cima Como é que eu... Oi Como é que eu esquema, cara? Pegamo um cartão Onde usamos isso? Onde usamos isso? Ai, tem que segurar o botão, velho Filha da mama Cara, cadê a galera? Cara, cadê a galera? Não, não acaba não Descarrega Quer dizer Desativo E depois descarrega a arma Não precisamos mais soldados aqui E aí? E aí? Ué Tem que entrar em tudo que é... Lugar, velho Que o jogo permitir Banheiro não vai estar, né? Aqui não Cara, a gente pegou uma chave Que que fazemos? Não tem uma carta? Qualquer coisa por aqui que explique? Ahhhh Deve ser isso aqui, hein? Se bem que não Se bem que não Tô perdido Pra que que a gente subiria aqui, hein? Pra que que a gente subiria aqui, hein? Hã? Tem alguma casa ali que dá pra abrir, será? Ok Hã? 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 Relatório de incidente? Tá, deve ser isso Prisioneiro perfeitamente obediente Possíveis delírios Descrição Este relatório serve mais para a posteridade Para adicionar ao registro oficial Caso curioso de um paria Que acredita fazer parte do projeto De reconstruir o paraíso Por meio de submissão completa e excessiva O paria em questão 9023 É perfeito Não exige nem reclama Segue ordens e ajuda ativamente os guardas A encontrarem dissidentes e possíveis almotinados O paria acredita estar trabalhando para o exército Mostrando a outros prisioneiros como seria aranista Novamente os oficiais comandantes da nossa instalação Gostariam de registrar o caso singular desse paria Ele não causou nem nunca causará provavelmente qualquer dificuldade para o regime É, não é isso não, velho Aqui? Rolou um momento bem Ubisoft agora nessa revida Carlos, achei o Miguel Bom trabalho, turista Agora tira ele daí e me encontra no posto de gasolina Tá bom Oh, por aí! Cadê o Carlos? Ali Na frente onde? No posto de gasolina Eu sei que é difícil, mas confie em mim Tá tudo bem agora Aí Alê o burro mano? Mano, que lixo de arma, por que que eu perco meu tempo com isso aqui, velho? Furou. Furou. Eu não tinha cura automática, não? Ok. Meu Deus. Mano, por que do nada tem tanta gente atrás da gente sempre? Era tão de boa antes. Pera, o cara não me segue e eu tenho que retornar pra ele. Deu ruim. Não, não quero fazer isso. Burou. Seu burro! Fica comigo, velho! Vem. 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 Seu anta. Ah, cara, esse Miguel é um pedaço de coisa burra mesmo, né, véi? Oanda! Vem cá, ô idiota! Tá, ele tá vindo com a gente agora, pelo amor de Deus, cara! Não desistam! Dany, os militares guardam o urano empobrecido perto daquelas artilharias antiaéreas. Arruma um pouco pra mim e eu te arrumo mais supremos. E se mandar aqueles canhões pelos ares, vai poder voar feito um passarinho pelos céus de e aí, cara! Simuliza, anda! Vai, vai, vai! Ok... Sai daí, cara Mano, você me irrita, véi Cadê o idiota? Tá, eu vou sair, porque, né, o burro não vem com a gente Vem, amor Ô, Ubisoft, por que esse cara é tão limitado pra seguir a gente, véi? Os caras capricharam na burrice artificial dele Mais alguém esperando com o Carlos? Ah, Ceri, pra que tanta pergunta, hein? Só ele, quase chegando Vem, seu burro Que raiva de você, sua anta Continua atirando Cala tua boca Ô, seu idiota Seu burro, é por aqui, ô anta É, você é um Você é um mesmo Que bom que você reconhece, ô Pelo amor de Deus, véi Finalmente Três dinamites Três dinamites pra explodir um outdoor Um coma que é burro pra caraca Me explica como que um negócio é tão burro, podre assim, véi Tem que entrar por esse lado aqui Olha ele, o senhor Iyara, anda, entra aqui Caralho, sabia que não ia me abandonar Eu tô inconformado Eu tô inconformado Banho! Porra, cê tá um bagaço Achei que vocês putos viviam de ração Continua a colisão Tá evitando? Faz bem Eu bebo por ele Miguel Eu, desculpa ter demorado tanto Eu tentei Sabe que eu não te esqueço Para de bobeira, Carlos Fazemos isso pra sobreviver, minha irmã Chega de papo Passa esse violão pra cá Se saiu bem, turista Quando te vi pela primeira vez, minha vontade era de arrancar suas tripas Mas... Agora você é da família Graças Então, agora te chamo de papai Cala a boca e bebe Tchau, Tchau Tchau, Tchau Eu tava sonhando com uma salsicha e era outra salsicha que tava perto dela Bom Ok Vamos já rastrear essa Espero que vocês tenham curtido o vídeo, galera Tamo junto, eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, falou